Olá, o Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470. Hoje os ministros devem concluir a análise do item da ação que trata do suposto crime de lavagem de dinheiro. São seis os acusados do suposto crime de lavagem de dinheiro. Paulo Rocha, João Magno, Anderson Adalto, Luiz Alves, Anitta Leocádio e Luiz Carlos da Silva, o professor Luizinho. O relator ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação de Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto e absorveu Luiz Alves, Anitta Leocádio e o professor Luizinho. Já o revisor ministro Ricardo Lewandowski votou pela absorvição dos seis acusados por falta de provas. Dos sete ministros que votaram na sessão plenária desta quinta-feira, apenas o ministro Luiz Fux acompanhou na íntegra o voto do relator ministro Joaquim Barbosa. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli seguiram com o revisor da ação, Ricardo Lewandowski. Eles votaram pela absolvição dos seis acusados. Os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do STF, ministro Ayres Brito, devem concluir o voto na sessão plenária desta tarde.